Nesse vídeo, o que a gente vai fazer é criar o CSS do nosso subtitle. Bem simples, bem de boa. A gente meio que vai refazer o que a gente acabou de fazer com o title com umas pequenas diferenças de cor e tamanho. Então, vamos lá. Vamos ver o que vai rolar aqui. Então, aqui é o nosso visual, olha só. A gente tem esse subtitle. Vou dar um Ctrl bar aqui só para abrir as descrições aqui do lado direito. Eu vou começar aqui definindo o text shadow, porque se eu definir a fonte, a fonte é branca. A gente vai conseguir enxergar nunca mais o nosso subtitle, né? Então, eu vou começar definindo o text shadow que está aqui, embaixo de 4PX. Então, vamos voltar ali no nosso código, criar o nosso segundo componente, que é o nosso subtitle.css. Vou dar o Enter. Nesse subtitle aqui, a gente vai dar um H2, abrigode, abrigode, que é exatamente a tag que a gente usou aqui no subtitle, beleza? Um seletor de tag bonito, chavoso e feliz. E agora, a gente vai dar um font size aqui de quanto? Eu ia começar pelo text, eu comecei pelo font size, desculpa. Vamos achar o font size de 30, de 30. 30PX, beleza? Vamos já ver isso no navegador, se vai refletir alguma coisa ali. Voltar no navegador, dar um refresh, aparentemente eu estava a 30, ou já tinha ido ao refresh aí. Mentira, não foi nenhum dos dois. Por quê? Eu esqueci de importar o nosso subtitle. Então, deixa eu importar aqui pelo link, css barra components, barra, ops, barra subtitle. Agora sim. Voltar no navegador e vou dar um refresh. Agora aumentou, tá vendo? Agora o tamanho tá legal, mas está aplicada a fonte correta. Deixa eu aplicar a fonte antes de aplicar a sombra, né? Então, vamos voltar aqui e aplicar a fonte, que é a fonte family. A gente coloca a press start, press start 2p. E na sequência a gente passa aqui sans serif, sem serifa. Vamos voltar no navegador, dar um refresh. Já foi legal. A fonte já tá ali, bonito e chavosa. Agora a gente precisa mudar a cor de fundo, mas aí sim. Primeiro eu vou colocar aqui o text, text shadow. Eu ia falar, não é box shadow, não é box shadow quando é a caixa. No text shadow é 4px de sombra no eixo y, a primeira é o y. Depois no eixo x, depois zero de blur e a cor é a preta. Esse é o rolê. Volta no navegador, dá um refresh. Aí temos a borda preta, na fonte preta ficou horrível. Mas se a gente trocar o color aqui, também vai ficar ruim porque a gente não tem fundo ainda, né? Não tem uma corzinha de fundo que é o box, mas a gente vai criar esse componente logo menos. E o nosso box aqui, box não, a nossa cor da nossa fonte é a branca. Então, FFF. Salvou, volta no navegador e dá um refresh. Ficou melhor até, né? Melhor que a versão preta que dá para ler agora um pouquinho. Então, front-end developer, a gente está com o mesmo resultado. CSS não é complexo, foi apenas uma revisão do CSS que a gente acabou de fazer ali no nosso title, beleza? E uma coisa interessante aqui, né? Vamos voltar aqui rapidinho. Aqui é sempre bom revisar, né? O text shadow, que é a parte mais complicada aqui, a gente tem primeiro o eixo x, depois o eixo y, depois o blur e depois a cor aplicado na sombra. Se você quisesse dar aquela esquema de esfumaçada, você teria que colocar alguma coisa aqui nesse fundo, aqui nessa terceira opção. Algum pixel, ó. Olha lá, fica esfumaçado, tá vendo? Gera um blur, que é essa esfumação aí da esfumaçação. Não sei nem se existe essa palavra. Você entendeu, né? Aqui foi com a sombra. Top? Então, vamos deixar aqui zerado por enquanto. Agora foi. Volta no navegador, dá um refresh e está ali a nossa sombra perfeitamente, do jeito que a gente queria. Deixa eu ver o que mais que a gente tem que fazer. Mais nada. Chegou a hora de dar tchau mesmo. Bora para o próximo vídeo. Falou!